Vamos lá, agora vamos seguir, galera. Vou pegar joguinhos da CCE, beleza? Radar, R$40,00. Punk Haste, R$40,00. Amphibious War, R$40,00. Fisher Price, R$40,00. Crack Pots, R$40,00. Bob's Going Home, R$40,00. Sneaking Peek, R$40,00. Shopper Comando, R$40,00. Donkey Kong, R$40,00. Baseball, R$40,00. Videopimball, R$40,00. Home Run, R$40,00. Surround, R$40,00. Mission 3000, R$40,00. Maze Crazy, R$40,00. Mano, esse é difícil de achar, ó. Donkey Kong Jr., Capinha Amarela, R$40,00. Postman, R$40,00. Slot Racer, R$30,00. Atlantis, da Tiger Vision, R$50,00. Space War, R$40,00. Nossa, mano. Não devia nem vender esse. Night Driver, R$40,00. Tic Tac Toi, R$40,00. Demons to Diamonds, R$30,00. Puta, esse eu adorava, mano. Outlawn, R$40,00. Lembra desse, Tito? Velho West? Eu, Outlawn. Defender, R$40,00. Essa é a imaginação. Combate, R$40,00. Space Invaders, R$40,00. Vídeo Olímpics, R$40,00. Pac-Man, R$40,00. Otelo, R$40,00. Nossa, difícil de achar. E olha o preço. Stone Age, R$40,00. Break Shot, R$40,00. Cross Force, R$50,00. Asteroids, R$40,00. Raro também. Wizard of War, R$40,00. Video Checkers, Tchau, Dama. R$40,00. Flag Capture, R$40,00. Checkers, R$50,00. Mano, tá dado isso aqui. Nexar, da Spectral Visio, R$80,00. Mousetrap, R$40,00. Ó, vai ter que colocar a palavra aí, ó. Vai ter que escrever dupla dinâmica. R$50,00. É o Endurio Riverhide. Caralho! Por R$50,00? Vai ter que ser dupla dinâmica mesmo, galera. Porque isso aí vai dar brilho. Põe aí, ó. Tele Games 23, R$40,00. Human Cannonball, R$40,00. Circus Atari, R$40,00. Beck Gamon, R$40,00. Asteroids, R$40,00. International Soccer, R$40,00. Vou bater só mais essa fileira aqui. Canyon Bomber, R$40,00. Cassinão, R$40,00. Skydiver, R$40,00. Futebol, sem label, sem nada. R$20,00. Air Riders, R$40,00. Vamos lá, Dígito? Vai começar... Ó, tem três pilhazinhas pequenas aqui que vai dar trabalho. Mas eu de vocês... Quando eu puxar essa fita rosa aqui, vocês começam a ficar preocupados. E essa azul aqui, então, ó. Essa outra... Frontline e nem é do cachorro. Maze Crazy, R$40,00. Miniatura e Golf, R$40,00. E sabe o legal? Quase não tem repetido. Pois é. Air Sea Battle, R$40,00. Bowling, R$40,00. Super Breakout, R$40,00. Defender, R$40,00. Berserk, R$40,00. Code Breaker, R$40,00. Bryan Games, R$40,00. Só os Bryan pode jogar. Video Olympics, R$40,00. Basic Math, R$40,00. Otelo, R$40,00. Missile Command, R$40,00. Asteroids, R$40,00. Futebol, R$40,00. Target Fan, R$40,00. Years Revenge, R$40,00. Base... Não, basquete, R$40,00. Mano, olha a boiada. Firefly, R$70,00. Deve estar mais de R$200,00 no Firefly. Indy 500, R$40,00. Caralho, já errou. Tá cheatado aí. Cartucho Rosa, R$60,00. Não vou falar o que tem. Só pra vocês ficarem com raiva. Só pra vocês ficarem com raiva. Snoopy, Tênis, Moon Patrol e Smurf. Pra vocês verem como que... Ó. Próximo. Vamos lá. É muito difícil disso aqui aparecer. Beleza? Fantasia. Tem que pôr o preço. Tem que ter. R$150,00. Eu falei que tem que pôr o preço. Esse eu mereço perder, vai. Não, eu não sou bravo. É que me pariu, viu? Desde o gordo dos infernos. Agora, vai entrar os cartuchos Atari aqui, ó. Beleza? Vanguard, R$40,00. Galaxian, R$50,00. Centípede, R$50,00. Sword Quest, R$50,00. Tanque Ataque, R$50,00. Jost, R$50,00. Galaxian, R$50,00. Sou muito raro. Frogger, R$50,00. Black Ataque, R$50,00. Nossa. Desculpa, mas isso eu tenho que recorrer. Videopinball, R$60,00. Frogger, R$60,00. Voleibol, R$60,00. Tem centípede a R$60,00 também. Cangaru, R$60,00. Asteroids, R$60,00. Enduro, R$60,00. Sword Quest de novo. Quem não sabe é três isso aqui. R$50,00. Soccer, R$60,00. Fênix, R$50,00. Pitfall, R$60,00. Pitfall, R$60,00. E mais pedrados. O Jogson até levantou. Vai perder. Riders, R$70,00. Mano, Jana Johnny, R$70,00. Nossa, cara. E a Leibol tá bonitinha. Nossa. Tasmania. R$150,00. R$150,00. Boon Patrol, R$70,00. Mano, eu tô com... De verdade, eu tô com dó de vender esse aqui, ó. Stargate. R$120,00. Eu quero ver se achar outro desse aqui, ó. Beleza? E ó, eu vou dar uma chance só. Não vendeu. Vai pra minha coleção direto. R$5,00, caramba. Rubik's Cube. R$450,00. Esse aqui é o Cubo Mágico. Private A. Piratinha aqui, ó. Piratinha não. Pornosinho. R$80,00. Esse não tem desconto. Faz muito tempo que não aparece de novo. 15 jogos pornô do Atari. R$250,00. A gente vai bater ali, ó. Eu vou mostrar pra vocês o que eu guardei pra mim. Eu guardei porque esse aqui, da outra vez, foi vendido errado. E quando o cliente me vendeu, eu esqueci de separar. Olha o que eu guardei pra mim aqui. Esquece, esquece. Pode esquecer o reino. Tchau, tchau. Tchau, tchau.